Aplausos 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 Vamos chegar, olhando e quero ir na alquina Vou ver que pra hoje o dia se pesou no meu Vamos chegar, estudando hoje Vamos ver o que é de lá, e gente se colocou Quem mais ativo é certo é fim, quem mais me dor O que me manda um pé vai lá E a ver, assim você vai cruzar E chanta até aprender, salva-lheu É tudo você! Avisou, avisou Avisou, dancers, dr banyak quantizada E tá na peça Pernouca no depuis inteiro, não pode em sar E você vai rober a festa Não existe prevê, e gente se colocou E você vai cruzar E você vai cruzar E você vai cruzar E você vai cruzar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL